Hoje é trabalhar um pouco o aspecto quantitativo da pesquisa científica que a gente pretende fazer. Então nós tivemos uma aula aí numa semana que na verdade não estava prevista a aula e aí serviu para a gente fazer revisão da questão do método indutivo e do método dedutivo. A gente só faz essa separação porque a gente precisa entender a diferença mas o que a gente vai lançar a mão aqui mesmo basicamente é o método indutivo. E aí esse método indutivo ele faz com que nós analisemos as amostras que nós temos à nossa disposição e aí com base nesses dados a gente infere, a gente infere resultados, a gente induz resultados, entendeu? Porque é impossível comprovar. É impossível comprovar o 100% de eficácia de algum tratamento, a 100% de eficácia de algum medicamento, sabe? Porque não é possível por conta do número de possibilidades que tem daquele evento ocorrer. Então, mas a gente pode verificar, limitar, delimitar ali o número de ocorrências e com base no resultado dessas ocorrências a gente pode então fazer essa indução, o método indutivo. É verdadeiro? É verdadeiro. É válido? É válido. Até quando? Até que por algum motivo ou alguma circunstância seja comprovado o contrário, sabe? É válido até enquanto estiver tudo certo dentro do controle da amostra, dentro do comportamento da questão ali. Pode ser alterado, né? Aí vai criar o quê? Uma outra tese. Então, a gente define uma tese, essa tese é válida, até que apareça alguma variante e essa variante vai determinar que então nós tenhamos um outro olhar, uma outra investigação. Mas eu queria trabalhar com vocês aqui especificamente a questão do cálculo. O cálculo percentual, sabe? Como que a gente percebe ali o impacto daquele dado dentro da análise da amostra feita. Parece que eu estou vendo aqui... Ah, não, tem bastante gente. Eu estou vendo só algumas pessoas aqui na lista de participantes, mas até que tem um número razoável de pessoas aqui. Está tranquilo, gente? Alguém quer colocar alguma questão aí inicial? Algum... Contar alguma história para a gente? Quer dizer como estamos? Está claro o objetivo da aula? Eu queria começar, então, fazendo uma enquete, né? Uma enquete para a gente verificar aí realmente essa situação da gente criar ou da gente fazer o cálculo. Alguém ativou aí? Pode falar se quiser. Deixa eu só abrir aqui o que nós temos que... Nós estamos propondo para que vocês possam fazer uma votação. Vamos supor que nós vamos fazer aqui um jantar, né? E para fazer esse jantar, nós precisamos definir aqui o nosso cardápio, né? Quais seriam as opções de cardápio que vocês ficariam felizes em poder escolher, se vocês pudessem, assim, escolher? Então, muitas hipóteses. Se você pudesse escolher, se tivesse esse jantar, então, muitas hipóteses aí. Quais seriam as opções que vocês gostariam de ter a vossa escolha para a gente, então, fazer uma decisão, tomar uma decisão por aqui? Quais seriam as opções de cardápio que vocês têm? Estrogonofe. Estrogonofe. Qual mais? Pizza. Pizza? Lasanha. Sim. Então, tá bom. Deixa eu só anotar aqui. Então, nós vamos pôr uma opção, que foi o Estrogonofe. Agora sim. Estrogonofe. Pizza. Lasanha. Mais algum item? O que vocês acham? Vamos colocar comida japonesa. Quem sabe, né? Seja uma boa pôr comida japonesa. Vamos colocar comida árabe. Vamos colocar, por exemplo, aqui... Churrasco. Ah, churrasco, né? Interessante, quando coloca essa opção churrasco, acaba que as outras nem... Nem tem muito o que escolher, né? Então, é o seguinte. Eu estou copiando o link aqui para vocês votarem. Aí a gente vai ver o resultado dessa votação. Eu vou jogar... Todo mundo tem acesso ao chat aí ou alguém não tem acesso ao chat da... Dessa reunião? Eu. Eu não tenho acesso. Não tenho acesso. Então, nós vamos ter que colocar no WhatsApp para ficar mais fácil para todo mundo ter o acesso aqui. Vai entrando aqui. De todo modo, eu vou... Vou compartilhar a tela aqui que você tem a chance, então, de ver o código que está aqui. Entra no site. Vai ter que entrar no site. Ah, vai dar certo aqui. Já vou mandar que você entra direto que é mais fácil. Então, você vai entrar numa página, né? Da internet, que é o Mentimeter. Eu acho que a gente já usou aqui o Mentimeter alguma vez. Então, só vamos, então, usar... Aqui, o que fica claro, gente? Nós estamos fazendo já um método de coleta das informações. Coleta dos dados. Eu preciso saber o número de pessoas que estão votando para que a gente possa, então, tomar a decisão, ver o percentual aqui. Então, eu acabei de mandar no WhatsApp. Já chegou, já carregou aí. Então, vocês, por favor, votem em uma opção que está lá. Eu vou compartilhar a tela. Vocês já vão vendo o resultado que vai aparecer ali nessa votação. Aí, assim, votou. Aí, eu não sei como é que aparece aí para vocês, mas votou e você envia, né? Ou submite, alguma coisa. Assim, ó, já tem vários votos aqui. Então, ó lá. Aquela coisa de sempre, né? Nunca vi. O churrasco sai disparado. Teve aí uma pessoa que gosta de comida japonesa. Interessante. Já temos aí 21 votos, né? Tá? Deixa eu ver quantas pessoas nós temos aqui na reunião. Nós temos 27. 27 participantes. Eu não vou votar. E tem 22 votos aí. Então, isso é claro que tem aquelas pessoas que só logam, né? E, na verdade, não participam do processo. Então, beleza. A votação vai ser essa. Olha só. Nós temos 22 pessoas que votaram. Vocês estão vendo aqui o número 22. E aí nós vamos precisar agora de fazer alguns cálculos aqui da representatividade desses votos aí. Então, nós vamos fazer três análises aqui. Qual que é o nosso universo de pesquisa? Quantas pessoas fazem parte da pesquisa? Que você vai pensar aí. Qual que é o nosso universo, gente? Para quem é o jantar? Para quem é o jantar, pessoal? Gente, conversa comigo. Para a gente, né? Para a turma da disciplina método quantitativo e raciocínio lógico. Certo? Então, olhando aqui no número de participantes que tem nessa reunião, nós temos quantas pessoas? observa aí para o salvo. Na reunião ou nos votos? Na reunião. Ah, você falou que tem 27. Então, agora já subiu um pouquinho esse número aí. Chegou no 30. Então, tem 30 pessoas aí que é o universo. Então, se for servir o jantar para todos, 30 poderão se servir do jantar. Não é? E aí, o que acontece? Eu tenho votos válidos. Quantos votos válidos? Nós temos aí, agora está na tela que eu estou transmitindo para vocês. É o número de pessoas que votaram. É 23. 23. Certo? Então, nós temos 7 votos, né? 7 pessoas que não participaram. E aí, a gente vai ter que tomar uma decisão. Viu, Maxwell? A decisão é, a gente vai considerar os 30 e colocar aí uma quantidade de votos de abstenção, que são 7 votos de abstenção. Ou a gente vai ignorar os que não votaram e vamos assumir que o 100% da nossa escolha aqui são os 23. Certo? Então, vai depender da sua pesquisa, depender da situação, né? Que você vai precisar de tomar essa decisão e estabelecer isso dentro do seu método de investigação. Então, vamos lá. O estrogonofe foram 4 votos, a pizza foram 5 votos, a lasanha 2 votos, a japa food, comida japonesa. Então, foram 1 voto, foi 1 voto apenas, e churrasco. O churrasco, 11 votos. Certo? Então, aqui, agora, eu vou sair dessa tela aqui e entrar aqui numa planilha do Excel para que a gente possa fazer os votos aqui no Excel. Certo? Não sei se vocês já têm o costume de usar a planilha do Excel, mas é uma forma fácil, né, da gente poder fazer esses dados aí. Eu acho que eu estou sem minha planilha nesse computador. Planilha Google. Parece que ele quer que eu pague por ela, mas... Ah, abriu aqui tranquilamente. Certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente pode fazer um gráfico, vamos primeiramente fazer o percentual que eu estou chamando a atenção para vocês aqui. Então, aqui, colocar os dados, né? Então, ou seja, total... Nós temos dois total. O total absoluto... Total absoluto... Que são 30 pessoas que estão na reunião naquela hora que a gente conferiu lá. Aí, nós temos o total válido, que seria, então, 23. Esses 23 estão distribuídos aí. Esses 23... Então, vamos olhar só para o 23, tá, gente? Corresponde a 100%. Ok? Os 23 correspondem a 100%. Eu não estou vendo vocês agora que eu estou olhando a planilha, tá? Mas vocês podem se manifestar caso precise aí. Então, para o estrogonofe... Estrogonofe... A gente teve quatro votos. Certo? Agora que está a questão. Esses quatro votos corresponde a quantos porcento... Agora, eu não sei se vocês sabem fazer essa conta. Se sabe, fala... Professor, nós já sabemos, beleza. Se não sabe, vamos aprender agora. Porque vai ter um exercício daqui a pouco que você precisa usar. Certo? Então, presta muita atenção. Quatro votos corresponde a quantos porcento dos 23? Você sabe fazer essa conta? Ninguém manifestou, porque não sabe. Então, vamos... Vamos orientar aqui. Para você chegar no... Está bem, acho que a gente até sabe, só que já esqueceu. Ah, tá. Isso eu tenho certeza que é assim mesmo, né? Então, tem que pegar aí um aparelhozinho de que tem calculadora. Você vai fazer o seguinte. Você vai pegar o número quatro, que é o que você quer saber, o percentual, e dividir pelo número que corresponde ao 100%. Ok? Então, olha aqui. Eu vou fazer aqui. Os quatro correspondem... Então, eu vou pegar o... Aqui eu vou pôr na planilha igual, né? Igual. Quatro. Dividido. Dividido por 23, que é o número total. Então, isso deu um valor aqui, olha só. De 0,17%. Certo? Só que você tem que deslocar a vírgula. Deslocar a vírgula em duas casas. Então, esses quatro correspondem a 17... Opa, perdi. 17,39. Então, você vai pegar esse valor aqui e multiplicar por 100. Porque a gente tem o 100, né? O porcento é dividido por 100. Então, eu pego esse valor aqui e ponho vezes 100. E eu tenho o valor aqui. Conseguiu? Ficou feio? Ficou difícil? Ficou complicado? Como é que foi isso aí, gente? Eu tenho um universo de 23 votos válidos e eu tenho aqui, para o Strogonoff, quatro votos. Esses quatro votos dados para o Strogonoff representam 17,39% dos votos válidos. Vamos continuar. Para a gente ver os demais aqui. Quantos votaram na pizza? Foram cinco. Então, cinco votos na pizza. Deixa eu aumentar aqui. Não sei se está... O zoom aqui. Vou aumentar o zoom um pouquinho mais. Para os senhores. Pode chegar no 200. Então, vamos lá. Pizza foram cinco votos. Então, o que você tem que fazer aí na sua calculadora? Você tem que pegar o 5 e dividir por 23. O resultado multiplica por 100 que vai ser o 100%. Então, eu vou pôr no Excel que é igual. Vou pôr parênteses que é o 5 dividido pelo 23 que está aqui. Fecho o parênteses e multiplico por 100. Vou dar um Enter aqui. Então, cinco votos corresponde a 21,73% dos votos foi para a pizza. Está acompanhando, gente? Ou tem alguém que passou? Eu não consegui pegar ainda. Fala aí, por favor, agora para a gente poder tentar explicar e vocês ficarem de boa com esse negócio. Tem alguém que está bem por fora? Eu. Está de boa. Eu nem estou de boa. Está de boa, Fernando? Quem que é o eu aí que eu não consegui identificar? Beatriz. Beatriz. Beatriz, você está com a câmera ligada? Eu não estou te vendo. Não. Não liguei. Fica com a câmera para a gente ver aí e ver a sua expressão. Ah, Beatriz, está aqui com a câmera ligada. Acabei de ver aqui. Então, Beatriz, vamos lá. É o seguinte. Qual que é o universo válido dessa pesquisa? São quantas pessoas que votaram? São quantas pessoas que votaram? Quantas pessoas votaram nessa pesquisa? 23. Vamos fazer diferente. Suponha que 100 pessoas votaram. Certo? 100 pessoas votaram. 100 pessoas votaram. Vamos mudar até o exemplo. 100 pessoas votaram na eleição que vai decidir se nós teremos como presidente da República os dois Luciano. O Luciano Heng, que é o dono da Havan, e o Luciano Huck, que você conhece ele lá na Globo. Certo? Então, suponha que 57 pessoas dos 100 votaram no Luciano Huck. Então, quantos por cento dos votos o Luciano Huck levou? Esse cálculo é rapidinho. Por quê? Eu tenho 100 votos, 57 votaram no Luciano Huck. Então, significa que 57 dos 100 votaram nele. Então, quantos por cento dos votos? 57%. E aí, sobrou quantos votos aí? Quantos votos que não foram pro Luciano Huck? 43. 43. Isso representa, do 100, representa 43%. Então, se tá lá no 100, é facinho. É aquele número que tá ali, que soma os dois dá 100, fechou. Agora, quando é um número picado, como esse 23, certo? O 23 é o 100%. 50% de 23 já não dá nem número exato. Né? 50% de 23 dá quanto? Vamos fazer a... Eu tô falando de todo mundo, tá? Não tô falando diretamente só com a Beatriz, não. Tô falando de todos vocês. 50% de 23 dá quanto? 11,5%. 11,5%. Entendeu? Ou, desculpa. 11,5%, o número 11,5% corresponde a 50% dos 23. E aí, esse é o cálculo que nós estamos fazendo. Eu tô trabalhando com vocês com uma propriedade matemática que você divide o número menor pelo o número que corresponde ao 100%. multiplica por 100 você tem o percentual. Vamos fazendo os demais, né? Pra que vocês possam ir vendo aí. O outro voto foi pra lasanha. A lasanha levou dois votos apenas. Certo? Então, como é que eu faço o cálculo? Eu vou pegar os dois votos da lasanha, dividir pelos 23 votos do total e multiplicar por 100. Então, correspondeu a 8,69% dos votos foi para a lasanha dos 23 que votaram. Né? Então, ou seja, esse número varia. Porque aqui, agora, por exemplo, na reunião, nós já não temos só 30, mas nós temos 33 pessoas. Entendeu? Então, 34 agora. e lá no voto, vamos ver se teve alguma alteração lá. 27 pessoas já começaram a votar. Entendeu? Então, ou seja, nós estamos trabalhando com 23 aqui, mas 4 votos apareceram depois. E essas variantes, né? Você precisa ver se você vai acatar ou se você vai delimitar. Não, a votação foi aqui no momento, é só esse número que eu vou trabalhar até o final. Certo? Então, nós vamos fazer dessa forma. Vamos trabalhar com esse número até o final para a gente ver aqui, então, se a gente pode tomar uma decisão com base nessa verificação aqui. E por a japonesa, comida japonesa, ou por aqui, japa food. Então, teve um voto. Esse um voto corresponde a quantos por cento? É a metade do dois, né? Então, vai dar alguma coisa aqui na ordem de 4,35%. nós vamos fazer o cálculo. Aqui vai ser igual esse dividido por esse pelo 23, vou pôr aqui só o B2 para separar aqui. Então, vai ser igual esse dividido por esse vezes 100. Então, é o quê? É o 1 dividido por 23 vezes 100. Então, lá, como eu disse, né? 4,34% que é a comida japonesa. Pessoal, combinado aqui, não deixa passar esse negócio com dúvida, não, porque senão fica chato, fica ruim, vocês têm que entender isso aqui, certo? Isso aqui é matemática simples, básica mesmo, não tem que ficar assustado também, não. agora vamos para o ganhador aqui da seleção, churrasco, né? Então, foram 11 votos para o churrasco. Só que, o que aconteceu? Por mais que o churrasco aqui vai ser o ganhador, não correspondeu nem a 50%, entendeu? Então, ou seja, para ser o ganhador absoluto, se fosse uma eleição majoritária para prefeito, para governador ou para presidente da república, não teria eleição aqui, porque foi menos da metade que escolheu. Teria que ser um número maior que 50% aqui para decidir de uma vez por todas, ok? Então, vamos saber qual que é o valor que deu aqui. É igual, vai ser o 11 dividido pelo 23, certo? Vezes, vezes 100. Olha lá, então, deu 47,82% que quis churrasco. Agora, o que eu posso concluir com isso aqui, meninos? Quer dizer que se eu pôr churrasco, vai agradar a maioria? Posso dizer isso? Posso, Rioli? Hã? Na minha opinião, pode. Não, agora nós não estamos falando de opiniões, nós estamos falando de números quantitativos exatos. Na minha opinião, não. Você falou da metade, isso não chegou nem na metade? É isso aí, Rioli, essa que é a questão. Para falar que foi a maioria, tem que ter dado um número mais de 50%. Então, não, entendeu? Não deu nem 50% que quer churrasco. Deu mais gente que quer churrasco, certo? Mais gente que quer churrasco que quer comida japonesa, tal, mas não é não representa ainda a maioria. Se a gente fizer essa votação de novo, certo? Eliminando aí, vamos eliminar, por exemplo, aqui, olha, vamos eliminar os que ganharam menos votos, por exemplo, comida japonesa e lasanha. E se a gente deixasse o estrogonofe, a pizza e o churrasco, será que esses votos da lasanha e da comida japonesa, esses três votos, eles correriam para o churrasco ou eles seriam distribuídos entre a pizza e o estrogonofe? Podíamos até fazer isso. Então, isso aqui é o primeiro movimento da pesquisa. Vamos fazer o segundo movimento. Eu vou fazer aqui de novo com vocês, até mais gente votou. Então, só para a gente, então, caminhar nessa questão aqui, eu vou, então, resetar os resultados, certo? Resetei o resultado aqui, então, zeramos a pesquisa e vamos deixar, qual que é o segundo maior voto? A pizza. Vamos tirar, então, o estrogonofe, vamos tirar a lasanha, vamos tirar a comida japonesa e agora, nós queremos uma segunda rodada de votos. Só que o que vai acontecer? Eu sei que vai acontecer duas coisas aqui. Uma, vai ter mais gente votando, certo? E outra, nós só temos duas opções. Então, vocês, por favor, volta lá no link e volta mais uma vez aí para a gente ver se a gente vai ficar entre a pizza e o churrasco. Professor, não consigo voltar, eu entrei como convidado. Não, está lá no WhatsApp, está no grupo do WhatsApp. Está no nosso grupo da disciplina no WhatsApp, está lá o link, para você entrar e votar entre pizza e churrasco agora. Beleza, vou entrar lá agora. Então, já temos aqui 17, 18 pessoas que já votaram e vamos ver como é que vai ficar a situação. Agora vai ficar fácil, viu, Riu, Lari? Agora vai, ou vai ser mais da metade para um ou mais da metade para outro. Não tem como, né? Distribuir tanto esse número como estava distribuído com cinco opções. Agora só tem duas opções. Então, agora vai estar um cálculo diretão mesmo, um cálculo exato e real. Professor, sim, mas aí já nas outras votações, se o número de pessoas que votou fosse maior, aí teria dado, né? Poderia ter dado mais de 50%. 60%. Está mudo o seu microfone, professor. Quando a gente viu lá, depois que aquelas quatro pessoas votaram a mais, as quatro pessoas que votaram votaram no churrasco. Aí o número total já passou para 27 pessoas e a quantidade de churrasco foi para 15 votos. Então, aí sim, passou de 50% de 17, de 27, de 27, 15, 50% dá 13,5 e 15 votos foi lá para o churrasco. Certo? Então, aí foi tranquilo. Olha, mais uma vez aqui, engraçado esse ponto. Eu não sei, tem 33 participantes e tem só 24 votos e paralisou. Eu não sei se tem pessoas votando e não conseguiu finalizar ou se só tem pessoas logadas aqui que não estão assistindo a aula. Tudo pode acontecer mesmo e não está participando pelo menos aqui. Então, agora, nós temos um número par, que é 24 votos e aí nós temos claramente o número de pessoas que já está decidido. o nosso jantar será churrasco. 17 pessoas quiseram churrasco e 7 pessoas quiseram pizza. O que eu sei aqui olhando só para esses dois números? Eu sei que mais de 50% optou. Agora, quantos por cento quer churrasco e quantos por cento quer pizza? Você já dá um ponto de fazer aí sozinhos? Me dá um número aí, por favor. Quantas pessoas quer churrasco na segunda votação que são, então, segunda votação e nessa votação, então, o universo total válido foi de 24 pessoas, certo? Então, votaram no churrasco 17 e votaram na pizza 7. Mas 17 24. Como é que foi? O meu não deu errado, deu 70 por alguma coisa. Então, vamos ver, vir com alguma coisa? Meu, gente, nós estamos aqui no cálculo matemático exato, Rio Lari. Pessoal, você está compartilhando tela? Está não, né? Porque quando eu votei deu uma pane aqui e aí travou a câmera e tudo, aí voltou. Está compartilhando a tela com os votos aí? Eu vou tirar e voltar agora. É, porque eu não estou conseguindo. Deu 70,83 com 3 infinitos. Está bom. Só dois números está bom, viu, Rio Lari? Só dois números está bom. E quantos por cento... Por que o da pizza deu 0,0? Oi? Está bom? Da pizza deu 29, 29,16. Ah, isso aí. Por cento. Certo? O que aparece aí no seu é 2,9 e tal, 0,29 e tal, né? Então, deixa eu só fazer o... Não é duvidando de vocês, não, mas só fazer o cálculo aqui no próprio Excel. Certo? Então, eu vou pegar aqui o 17, dividir pelo 24 e multiplicar pelo o 100. Bandadismo, olha lá. Então, bateu. E o outro... Está vendo que o Excel já ajuda a gente? Já colocou aqui para a gente... Então, o outro número. Que aqui eu vou colocar igual... Esse está... Isso mesmo que eu quero. 29,16666. Certo? Então, agora, essa decisão seria uma decisão mais justa? Agradaria, então? Ficou meio... Mais ou menos claro. Então, pode ser que tem gente que não pode comer carne. Tipo, tem uma prima que é vegetariana. Então, você vai fazer churrasco para ela, ela vai comer no máximo um pão com alho, né? Se você fizer lá um vinagrete, você fizer lá. Então, podemos escolher aqui o churrasco que vai ser uma coisa boa. Amanda, você quer dizer? Não. O meu deu igual. Certo. Então, senhores, agora é o seguinte. Você já viu no posto de gasolina uma plaquinha, normalmente é uma plaquinha vermelha, em que eles têm que informar lá a relação do preço de etanol e gasolina. Vocês já perceberam nisso? Nesse ponto? Me manifesta, por favor, quantos de vocês têm carro ou moto? E vocês usam esses itens aí, abastece, né? Abastece e usa. Quem tem carro ou moto aí? Ó, então, o Albert, o Ana Carolina, o Maxwell, beleza. Então, foi o seguinte. Você sabe... Bom, agora tem três pessoas que manifestou aqui. Agora, vocês... Esse carro ou moto de vocês é carro flex? Que você pode pôr tanto gasolina quanto álcool? Sim, todos vocês quatro aí? Sim. Beleza. Você sabe... Vou começar a perguntar um... O Albert não, né? Só gasolina? O seu, Albert? Ou só álcool? Não, é flex. É flex também? Então, vou começar perguntando por você. Você sabe a diferença? Quanto... Médio, né? A quantidade média aí. Quantos quilômetros o seu veículo faz com um litro de álcool? E quantos ele faria se ele tivesse abastecido com gasolina? Você sabe a diferença? No álcool, ele faz 10 e na gasolina, ele faz 14. Albert? Então, o carro do Albert, vamos colocar aqui na... no etanol. Etanol faz 10 quilômetros com litros e na gasolina ele faz 14. Então, gasolina. Certo. Vamos ver o carro aí do... Vocês abaixaram a mão e eu não marquei. Matheus, você sabe a diferença? Não sei. te explicar, mas é porque o meu é só gasolina. Minha moto no carro. Aí não entra nessa conta aqui, né? Maxwell, você sabe o consumo diferente aí dos dois? É basicamente igualzinho ao do Albert. Ah, então não vai ter alteração aqui? Não. Beleza. Então, vê outra pessoa que tem alguma alteração aí. Tem a... Eu faz 9, 13. Etanol 9, gasolina 13. Quem que falou aí? Edmilson. Edmilson. Eu não estou com a minha câmera ligada porque eu entrei como convidado. Não quis entrar normal? Não, mas funciona normalmente aqui. Não tem... É, porque eu fiquei sabendo que o senhor gosta de ver a pessoa e só pontualiza por causa disso. Não entendi. Fiquei sabendo que o senhor gosta de ligar a câmera e que só dá ponto para isso. Pois é, mas não tem nada que impede você ligar a câmera. Pode ser convidado, pode ser... Pois é. O meu aqui não quer ligar de jeito nenhum. Mas é a questão do seu aparelho mesmo, tá? Não é nada da reunião, não. Então, 9, 13 aqui é a diferença que o Edmilson apresentou. Tem alguém que tem uma diferença diferente? Uma diferença diferente? Beleza. Agora, o que acontece, senhores e senhoras? vocês sabem quanto é que está a gasolina hoje aqui na média em Porá? O preço da gasolina? 7,89 mais ou menos. Então, preço do do etanol e o preço da gasolina. Beleza. Gasolina. Errado aqui, só para ficar bonitinho. Vamos lá. Quanto é a gasolina mesmo? Você falou aí? 7,89. É. Eu paguei mais caro que esses dias. E o etanol? Eu abasteci, mas não foi o que porar, não. 5,45. Ah, aí não vale. Assim, nós temos que pegar um lugar que tem, assim, que tem a opção no momento ali, sabe? O número que eu tenho é 5,69 também, mais ou menos. É 5,69. O número que eu tenho é 5,69 e a gasolina 7,94. Onde eu abasteci por último aí. Mas tanto faz. Vamos deixar esse valor aqui. Agora, o que acontece? Nós temos que fazer... Bom, alguém de vocês já sabe essa teoria aí, não sabe? Eu tenho certeza que alguém já sabe. Quando é que compensa eu colocar álcool? quando é que eu compensa eu colocar gasolina? O que que eu tenho que saber aí? Vocês sabem? Quando o quilômetro rodado fica mais barato? Isso, é. Mas com base naquela placa lá do posto, né? Aquela placa do posto da referência. Só achar uma... Proporção etanol gasolina nos postos. Aí vamos ver se tem aqui uma imagem aqui que mostra do que que eu tô falando. Que todo posto de gasolina eles têm, por lei, obrigação de colocar essa placa lá. Que é a... Eu não sei, eu não sei, assim, já vou só adiantar que eu não sei porque eu só olho lá mesmo onde que tá o número e o tanto que eu vou pagar pra ver se eu vou dar conta. É, mas... Pois é, mas aí você vai tomar a sua decisão de pôr álcool ou gasolina com base em alguma coisa ou em quê? Com base do meu pai, cara, porque ele falou que compensa álcool e vai só isso. Eu não sei mesmo, parte técnica, sim. Porque eu demorei saber onde colocava água no carro, eu ia colocar no mesmo lugar da gasolina, então não sirve de base, não. Eu entendi o que você falou. Mas veja bem, nós podemos... Agora, a partir dessa aula, você vai saber. Olha só. Aqui, as plaquinhas que nos poços têm. Normalmente, olha aqui, é bem desatualizada, né? Essa placa que eu tô mostrando pra vocês aqui. Olha só. Na época em que acredita, vocês acreditam nisso? Que o álcool já custou R$2,99 e a gasolina custou R$2,89 uma vez na história? Então, beleza. Isso é só um sonho que já passou. Hoje, se você não pagar R$8,00, você não compra gasolina mais. Nessa época, não tinha carro. Então, né? Esse aqui é o problema. Eles não aproveitou quando podia, às vezes, né? Mas também o salário era mais baixo naquela época, né? Isso é coisa toda. daí tem essas situações. Então, essa é a placa que eu tô falando pra vocês. Tá vendo? Olha só. Gasolina, mais de 70%. Sugestão, então, é você vai usar álcool só quando for menos, né? Isso aqui é o quadro. Menos que 70%. Quando o álcool representar menos que 70% do valor da gasolina, você coloca álcool. Agora, se o álcool representar mais que 70%, você coloca gasolina. Por que isso? Por que isso? Porque foi feito uns cálculos assim que fabricaram os carros a álcool e os carros a gasolina. Foi feito um cálculo e perceberam que a maioria dos carros, eles consomem, eles fazem, né? Se você tem lá tantos litros de gasolina e o mesmo tanto de álcool, você vai percorrer apenas 70% do que percorreria se fosse gasolina. Tá clara a informação? Então, o álcool só rende 70% do que o carro renderia na gasolina. Então, pra compensar pro álcool, tem que ser um valor menor de 70% da relação entre a gasolina e o álcool. Certo? Tá clara, Stephanie? Você entendeu o que eu acabei de falar? Entendeu? Ou não entendeu? Isso. Eu entendi. Entendeu? Agora, o que que acontece? Tem carro que tem essa diferença diferenciada. Entendeu? Vamos fazer o cálculo aqui com base nesses dois que deram os dados pra gente aqui. Então, se for pensar aqui no carro do Albert, né? Vamos arredar aqui o nome dele pra lá. E do Edmilson. Né? Então, vamos ver aqui. Como é que eu sei quantos por cento a relação entre etanol e gasolina no consumo do carro do Albert? É simples. Vou pegar aqui o quanto o carro dele faz com o álcool, que é 10 quilômetros por litro. Vamos dividir por quanto o mesmo carro faz com gasolina. vezes 100. Então, olha lá, deu um quantitativo de 71,42%. Ok? Quando é que vai compensar o Albert colocar álcool e não gasolina? Quando o valor do álcool for menor, certo? a relação do álcool e gasolina for menor que 71,42%. Então, se bateu lá no 70, tá compreendido. Tá compreendido. 70 é menor que 71,42%. Agora, quando o álcool for maior que esse valor, a relação, aí já não compensa colocar álcool, compensa colocar gasolina. Né? Compensa colocar gasolina aí. Agora, o carro do Edmilson. Vamos ver se vai ter uma diferença aqui. Vai ser igual. Então, no caso, abaixo de 70, compensa. Acima não compensa mais. Isso. Agora, do Edmilson. Oi? É bom saber essa auditoria que você me deu de graça aí, que eu não vou por mais álcool. Mas, o que acontece? Esse consumo do seu carro não vai variar. Sabe? Esse número que você deu aí vai variar conforme o seu pé, né? Se você acelerar muito mais, claro que vai consumir mais, essa coisa toda aí. Mas, esse, essa quantitativa aqui, ele é fixo. Bem como o do Edmilson é fixo. O que vai variar todo dia que você tem que fazer o cálculo? É no preço do álcool, preço da gasolina lá na bomba. Então, esse vai variar. Esse tem que observar bem porque o do seu carro não vai mudar. Olha só, a relação do que o Edmilson deu. O dele é 69,23. Entendeu? Então, seja o álcool, né? Se for o mesmo quantitativo de gasolina e ele vai andar 69% quando é no álcool. Agora, o que eu tenho que fazer aqui? O outro cálculo que é o mais simples é o preço por litro, né? Então, veja aqui. O preço do álcool é 6,9... é 5,69. Então, o álcool, quanto custa o quilômetro rodado do carro do álcool se fosse no álcool? Então, no álcool, usando esses preços aqui. O quilômetro rodado do carro do álcool é, então, igual... igual... centavos por quilômetro, né? Então, você vai pegar aqui os 5,69 e dividir por 10, que é o quantitativo que faz no álcool. Então, o quilômetro rodado do carro do álcool custa 56 centavos, quase 57 centavos no álcool. Se for na gasolina, vou pegar aqui o valor da gasolina e dividir pelo quantos quilômetros ele faz. Então, já custa 56,3. Certo? 56,3. Vamos antes aqui. Qual que é a relação que tem aqui entre o álcool e a gasolina? a gasolina é igual esse que é o etanol dividido pela gasolina vezes 100. Então, olha lá, 72,11 é a relação etanol-gasolina no preço que nós estamos pondo aqui. E o diferencial que o carro do Albert faz é 71,42. Então, é um quantitativo menor, né, Albert? Menor do que o quantitativo que está lá na bomba. Então, se é um quantitativo menor aqui a relação, então, compensa ele abastecer gasolina e não álcool. Mas, nesse caso em específico aqui, olha só, é um número muito próximo, né, 72% e 71%, então, significa que ele pode pôr tanto álcool quanto gasolina que a diferença é muito pequena. Agora, a diferença é um pouco maior aqui no caso do Edmilson, né? Então, o Edmilson, você vai colocar, compensa colocar álcool ou gasolina conforme essa análise feita aqui agora? conforme esse preço aqui. Gasolina, né? Gasolina. Então, vamos lá, vamos fazer o cálculo aqui no carro do Edmilson. Quanto é que ele tem que gastar por quilombo rodado andando com álcool? Vai ser igual aqui o valor do álcool dividido pelo tanto que o carro dele anda com litio álcool. Então, cada quilombo rodado vai custar 63 centavos no álcool. Na gasolina vai ser esse valor valor aqui que já está até organizado. 60 centavos. Então, compensa ele usar gasolina. Você já consegue fazer sozinho, gente? Vamos fazer uma tarefinha aí? tomo o calculador na mão, certo? E eu vou enviar para vocês aí o link de uma tarefinha para vocês. São quatro só questões para você fazer o cálculo e a gente vai corrigir agora para vocês já ficar prontinho nessa questão aí. Deixa eu achar aqui. Vamos fazer dois blocos, tá? É o primeiro para vocês fazerem e depois a gente vai aplicar os dados do primeiro no segundo aí. Então, acabei de colocar informes, né? Acabou de entrar aí 20 e 48. Vocês entram, por favor, para que vocês possam, então, responder. Então, e aí 10 e 48. 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 E aí Até agora eu liguei que vocês responderam. Obrigado. Obrigado. Deus me livre. Obrigado. 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 Caio, não tem para mim como fazer no chat. Mandou no grupo para poder entrar. Eu não estou te ouvindo. Está mudo para mim. Ele mandou no grupo mesmo o link para entrar para responder. Cadê? Às 20h48 está lá. Não apareceu para mim ainda aqui. Essa é uma questão de internet, né? Não, Caio. Por que você não passou das comidas que estavam mais fáceis? Agora é bem número picado mesmo, né? Ok. Mas, por outro lado, é mais fácil. Porque é só uma relação entre um e outro, Hillary. É uma relação entre um e outro. É, eu fiz, eu fiz nesse sentido. Não sei se está tudo errado, se eu interpretei diferente, mas eu fiz assim. Só essa relação mesmo. É, o outro entende melhor. Professor, eu recebi o formulário do e-mail, mas ele não vem corrigido não, né? Eu não estou ouvindo. Aqui, que aí vai aparecer no seu e-mail a correção. Ah, tá. Ele também precisa multiplicar por 100 ou é só fazer a divisão entre eles? Não, você tem que dividir entre eles e o resultado multiplica por 100. Ah, tá. Porque senão você não tem o final, né? Tá. Vocês todos, assim, tem que entender isso, né? Que está lá 100%. Então, ou seja, é 100 dividido por 100. 100% é 1, né? 100 dividido por 100 é 1, que significa, lá na fração matemática, 1 inteiro. 100% significa 100 dividido por 100, significa 1, que é uma completude, né? É 1 inteiro. Agora, se eu põe lá 0,8, significa o quê? 80%. Se eu pego 80 dividido por 100, eu tenho 0,8, que é 80%. É 8 partes de 1, né? Ou 80 partes de 100. E assim vai nessa forma, entendeu? Bom, só pra gente, então... Tô vendo que vocês, que vários já fizeram, vários, que significa só... Só um pouquinho de vocês aqui, né? Então, depois vocês vão ver lá, tá enviado, tá enviado, né? Aí, agora... Porque tem que colocar esses dados todos aí, talvez enrola um pouco mais nesse sentido, né? Mas vocês viram que eu adiantei aqui um pouquinho? Vocês estão aí com... Aberto? Me fala quanto... Deixa eu ver se eu abri o meu aqui mesmo. Qual que é o consumo do Carruá? Vamos lá, o Carruá. O Carruá é 10,3 no álcool e 14,9 na gasolina. O CarruB é 9,9 no álcool e 13,9 na gasolina. Eu peguei dados reais, tá? De carros mesmo aí, que tem normalmente essa quantidade de consumo aí. O carro C, 9,5 no álcool e 12,0 na gasolina. E o carro D, por fim, 9,7 no álcool e 13,7 na gasolina. Então, a proporção é muito simples, certo? Vamos colocar aqui igual, parênteses. É o esse dividido por esse, que vou multiplicar por 100. Aqui, ele já vai me dar todos os outros dessa forma. Se chegar nesse número, ou foi mais... Ah, então, tava certo. Parabéns. Então, pronto, falei. Essas são as diferenças entre eles aí. Agora, o que que vamos fazer? Nós estamos acabando... Está no nosso tempo, né? Está terminando o nosso tempo aí. Eu coloquei a outra tarefa, que seria para nós fazermos hoje. Agora será você tomar a decisão se você vai usar gasolina ou álcool nesses carros. Só que cada um deles, eu coloquei um preço a gasolina e um álcool diferente, tá? Então, nós vamos parar por aqui. Você tem uma tarefinha de casa, você pode fazer agora, né? No calor aí do momento. Tem nem dois minutos aí para fazer. Mas a gente encerra... Oi? O meu ficou certo também. Que bom. Então, vocês vão poder fazer. Eu vou compartilhar aqui o segundo, né? A tarefa de casa. Vou só escrever aqui, então, tarefa de casa. Para você, então, tomar a decisão se você vai usar álcool ou gasolina conforme os preços que eu coloquei aí. Que eu vou colocar aqui na tarefa. Então, você tem que fazer lá aquela agora a mesma coisa com o álcool e a gasolina. Cada um valor diferente. E você vai decidir pelo carro A, pelo carro B, carro C. Qual que é o melhor combustível. Qual que compensa mais nesse sentido aí. Então... Deixa eu ver. Professor, mas pode enviar depois. Pois é que tem outra aula aqui agora, depois da senhor aqui. Não, tranquilo. É só tarefa de casa mesmo. Você tem outra condição, você faz. Se não, depois faz. Beleza. Veja aí. Tá aí. 2058 enviei. Certo? E até a próxima, se Deus quiser. Espero que vocês tenham curtido fazer percentual, continha e proporcional aí. E depois a gente vai aplicando isso em mais outras coisas daqui para frente na disciplina. Certo? Valeu, professor. Boa noite. Boa noite. Até a próxima. Tchau, Caio. Boa noite. Tchau. Tudo bom. Até mais, gente. Até a próxima. Tchau.